No último dia da vida Encontrei-me com os meus pecados Uns maiores, outros menores Mas no geral, bem pesados Do outro lado somente A ingratidão que sofri O anjo pôs na balança E vestido de branco, eu subi Agora só toco a harpa De camisola e sandália Espio pra ver lá embaixo A quadrilha da fornalha Aquela ingrata hoje está Trabalhando de salsicha Espetadinha no garfo Satanás fritando a bicha O demônio capricha No último dia da vida Encontrei-me com os meus pecados Uns maiores, outros menores Mas no geral, bem pesados Do outro lado somente A ingratidão que sofri O anjo pôs na balança E vestido de branco, eu subi Agora só toco a harpa De camisola e sandália Espio pra ver lá embaixo A quadrilha da fornalha Aquela ingrata hoje está Trabalhando de salsicha Espetadinha no garfo Satanás fritando a bicha O demônio capricha Aplausos 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 Aplausos